Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Lendas da Justiça. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, tá na hora de a gente atualizar o nosso tier list dos personagens do Lendas. Bora saber quem que é campeão dos campeões, quem que é muito bom no que faz, complementar e por aí vai. É isso aí time, salve de hoje pra um parceiro muito gente boa, o Slade GX, que comentou no nosso vídeo de review da June, falando que não considera ela um excelente suporte, no máximo um suporte muito bom pra times secundários ou pro seu terceiro time. Falou que comparado com outros suportes ela fica um pouquinho abaixo, porque o custo dela é muito alto, ela realmente precisa estar muito bem upada, com a constelação muito bem buildada pra funcionar. Slade, eu concordo com você e é aqui nesse vídeo aonde a gente coloca o personagem no ranking, pra saber se vale a pena o investimento ou não, pras pessoas terem uma ideia do quão bom o personagem é. E parceiro, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Slade GX, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do valeu, temos o Pix aqui no QR Code e também já temos o nosso clube de membros, onde a partir do pacote família você ganha uma análise de conta aqui do Lendas da Justiça. Então vem fazer parte da família Good Vibe Games. Galera, como o Vini já falou, nosso utilício aí já tem um tempinho que não tá atualizado e a gente tem as nossas categorias que eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Mas pra você que tá afim de ver como foi que a gente montou esse tier list pela primeira vez, eu vou deixar linkado aqui o nosso primeiro tier list, aonde a gente passa por todos os cavaleiros aí, dizendo por que que eles estão em cada categoria que eles se encontram. Galera, a gente tem aqui a categoria dos campeões e dos campeões. Campeões e dos campeões são aqueles cavaleiros que se destacam na categoria, ou seja, se ele é um tanque, ele é um baita de um tanque, se ele é um controle, ele é um dos melhores controlos que a gente tem no jogo. No caso do Treme, ele tá aí, por exemplo, porque ele é um dos melhores personagens pra gente lidar pra boss, galera. Quando você tem um alvo único pra enfrentar, o Treme realmente brilha. Então são personagens que se destacam além da própria categoria. Fora isso, a gente tem um personagem muito bom no que faz. Galera, autoexplicativo. Todos esses personagens valem a pena o investimento, porque eles realmente são muito bons no que eles se comprometem a fazer. Aí a gente tem os complementares, que são aqueles personagens ali de meio de campo, aquelas trocas pontuais, aquele personagem que vai ajudar muito você no labirinto. A gente tem também aqueles personagens que são situacionais, ou seja, exclusivo para boss, ou então para uma formação específica. E fora isso, a gente tem os personagens por amor. A gente colocou ali o exemplo do Corvo e do Mosca, mas ali entra todos os cavaleiros que não estão no tier mister. Que vale a pena você evoluir somente se você tiver algum apego emocional ao cavaleiro e baixas expectativas sobre o que ele vai entregar pra você. É o famoso food. É o famoso food. Pessoal, vamos começar aqui descendo e subindo alguns cavaleiros. Hoje a gente vai começar diferente, porque a gente tem 5 cavaleiros pra encaixar, mas antes a gente vai dar uma ajeitada aqui nesse tier. E eu vou descer um cavaleiro que tá aqui no campeões dos campeões desde o dia 1 do nosso tier, que na minha opinião já tá ficando um pouquinho pra trás. Eu já consegui despertar a constelação dele. E o Doku, hoje em dia, ele se prova um tanque tão bom quanto o Aldebaran. Na minha opinião, os dois ali estão bem pareados, estão muito bons no que fazem, mas nenhum dos dois consegue se destacar além da categoria. Eles realmente são excelentes tanques, mas é somente isso que eles fazem. Eu concordo com você, Marquinhos. Eu tava até pensando aqui, se não seria o caso então, porque o Doku e o Aldebaran são bem pareados. São dois tanques muito bons. Eu uso um Aldebaran. O meu tá praticamente patinado e ele roda lindamente, mas eu sei que ele tem as suas limitações. Ele é muito bom no que faz. Eu acho que ele tá quase sendo um campeão dos campeões, assim como o Doku. Mas no fim das contas, eu acho que ele fica aqui. Então, ou subiria o Aldebaran pra ficar igual o Doku, ou desceu o Doku aqui no nosso conceito. Eu acho que desceu o Doku, fez um pouquinho mais de sentido. Eu vou aproveitar e vou subir um então, pra essa categoria de muito bom no que faz, que ele tá fazendo a escadinha. Eu acho que daqui a pouco ele vai acabar se tornando um campeão dos campeões, de jeito que tá indo, que vai ser o Shiryu de Libra, galera. Outro tanque também, excelente personagem. Ele tá ficando cada vez mais relevante, porque a gente tá conseguindo pegar mais copas dele. Ele tá vindo com mais facilidade, a gente tá conseguindo upar a constelação e por aí vai. E aí ele vai se tornando um personagem bem poderoso. Então, subir o Shiryu pra muito bom no que faz, eu acho que é muito justo com ele. Também acho muito justo com o Engel. Eu já tô quase avermelhando o meu também. E ele é um personagem que tá entregando tudo aquilo que ele tem prometido entregar. Ele é um tanque, quase tão bom quanto o Doku. E ele ainda tem umas prioridades ali mais ofensivas. É por isso que ele tem potencial pra se destacar e acabar subindo de categoria para os campeões dos campeões. Assim como o amiguinho dele que tá aí do lado, que é o Shun de Virgem, galera. O Shun de Virgem. Eu também tô querendo subir ele para os campeões dos campeões. O Vini também. Porque ele realmente tem se provado muito eficiente. E olha que ele tem um páreo de disputa difícil aí. Porque a gente sabe que Cavaleiros de Terra, a gente já tem o Astério aí, que se destaca muito. Não só o Astério, a gente tem muitos Cavaleiros de Terra bons. A gente tem o próprio Adé Baran, que a gente citou. Tem o Sirius, que é o de Calmenor também, que é um personagem muito forte, muito útil e fácil de upar no início. Então vale a pena você dar uma focada. Então na Terra, você destacar entre Terra é realmente difícil. E o Shun de Virgem. Muita gente já falava que ele, quando a gente começou a colocar aí no tier, que ele tinha que estar no campeão dos campeões, a gente já imaginava isso. Só que a gente falava, cara, tem que entender como é que ele vai rodar no global. Não adianta eu considerar o chinês, porque eu não jogo chinês, jogo global. Então essa escadinha varia muito também da quantidade que você consegue pegar de cópias dele. Agora tá ficando mais comum. Então o Free to Play tá conseguindo ter Shuns bem upados. E aí a gente consegue ver a diferença que ele faz. Principalmente, olha, se você desperta a armadura dele. Faz toda a diferença pro personagem. E fica uma dica. Se você usa o treme no boss, coloca o treme e o Shun. Você vai ver que dá um resultado incrível. Você pode até tirar o treme em seu caso, porque o Shun consegue acelerar bastante a sua equipe e causar muito dano. Então ele passa a competir com o treme nessa função. E pra fechar a atualização aqui, Marquinhos, acho que não tem mais nada pra gente atualizar, mas eu vou descer a categoria de um personagem que é o Krishna de Krizaor. É um personagem muito forte, olha, é um personagem bem interessante, mas eu acho que ele é complementar. Por mais que a gente já consiga pegar algumas cópias dele, mas se você vai upar alguém, não é ele que é o seu foco de fogo. Você tem o Ayori, você tem o Seiya, você tem o Ayori, você tem o próprio Moço. Tem muita gente de fogo pra upar, que eu acho que é tão forte, na verdade, mais forte que o Krishna. Então eu queria rebaixar ele aqui para o complementar. Isso daí, galera. Lembrando que esse tiro aqui é baseado tanto na nossa experiência de jogo, a gente tá upando todos esses personagens, estamos testando eles, assim como nossa experiência também do servidor, da gente ver ali quem são os cavaleiros que mais se destacam no inter-servidor. Então, pessoal, isso daqui é um tiro opinativo. Ninguém aqui é dono da verdade. Se você acha que a gente tá colocando algum cavaleiro numa categoria que não deveria, coloque aqui no comentário que a gente reavalia e pensa se a gente também considera essa mudança ou não. E, Vini, vamos lá que a gente tem muito cavaleiro pra encaixar ainda, porque a gente teve cinco cavaleiros que chegaram desde o nosso último tier, pessoal. Vamos começar falando aqui de ninguém menos do que o Sorrento. O Sorrento, galera, é um cavaleiro que eu tô muito empolgado pra terminar e despertar a armadura dele. Eu ainda não consegui fazer isso, mas pra mim, Vini, já pode colocar ele nos campeões dos campeões, viu? Eu acho que ele é um excelente suporte de luz. A gente sabe que cavaleiros de luz nesse jogo são mais caros, o investimento deles é realmente muito mais sofrido, tanto pra você conseguir evoluir o personagem, quanto pra você conseguir despertar a armadura dele, levando em conta que a armadura de personagem de luz e de sombra vai até o level 40. Mas eu acredito que o Sorrento é um daqueles personagens que vai valer o investimento. Eu, pelo menos, estou investindo nele. Espero estar certo. Eu também espero, porque eu tô focando nele também. É um personagem que eu gostei muito das mecâncias dele, desde quando eu comecei a testar aí na aprovação, quando a gente conseguiu usar ele em algumas compras. Ele é um... E não se engane, galera, pra quem espera que ele vai fazer um poder detrutivo igual o Saga Maligro, não é a função dele. Ele é um suporte. Ele consegue travar a equipa adversária, ele vai debufando, ele é um suporte muito forte. Eu concordo com você, Marquinhos, a tendência dele, a tendência desse personagem sombra e luz, geralmente, é estar aqui no topo, né? Ou campeão dos campeões, ou muito bom no que faz. E ele, acho, é campeão dos campeões. Vou puxar na sequência aqui, galera, um personagem que eu gosto bastante dele, que é o Yoga com a armadura de aquário. E ele eu vou deixar aqui na posição de muito bom no que faz. Ele é um personagem que eu tô upando o meu, ainda tô quase completando a armadura dele, já tá machucando bastante, ele consegue tancar muita cura. O plano que ele abre de campo é bem útil. O problema é isso, né? Que ele tem um plano de campo, então você não consegue combar, por exemplo, com o Shun de Virgem, porque um plano alula o outro. Mas ele tá bem interessante, ele funciona numa comp de gelo com o Camus, com o Isaac, nós vamos falar dele daqui a pouco. Fica uma comp bem forte, a galera praticamente não joga de tanto gelo que tem por aí. É isso daí, Vini. Pra mim, pode colocar o Isaac aí do lado dele, porque pra mim os dois personagens, eles são bem pareados. Os dois funcionam muito bem ali com o Camus, dando apoio pra ele. E os dois funcionam muito bem juntos. Realmente, os dois juntos aumenta muito o potencial de congelamento da sua equipe. E na minha opinião, pra você que tá querendo fazer uma equipe baseada em vento, esses dois personagens mais o Mish, são talvez as três melhores opções que a gente tem no momento. Então eu realmente tenho gostado bastante desses três personagens. Eu te falo até pelo labirinto, que minha culpa é exatamente essa. É Duke e Mish na frente, e atrás esse trio de gelo com Yoga, Isaac e Camus. Cara, e funciona lindamente. Quando eu perco em algum andar, eu só troco as posições ali, pra encaixar melhor os seus adversários, e passa tranquilamente. Então ficou uma combinação muito forte. E pessoal, agora vamos falar aqui do Imperador dos Mares. O nosso Deus Poseidon chegou pra gente no jogo. O Vini já colocou ele aí nos campeões e campeões. Eu concordo com o Vini. Eu tô pegando o meu Poseidon. Já tô com ele com nove estrelas. Então eu acredito que o potencial do Poseidon realmente é muito alto. Galera, eu tô terminando de investir nele. Tô terminando de upar as habilidades da armadura dele. Então eu vou demorar um tempo pra conseguir me aproveitar desse potencial todo. Mas eu acredito que o Poseidon é realmente um personagem muito bom. Ele é bem versátil, ele tem umas habilidades muito legais. Eu tenho a Teth bem upada, então eu consigo combar os dois juntos. Eu gosto quando os personagens têm vínculo com outros personagens. Isso é uma coisa que eu sinto falta em outros jogos. Então eu tô bem satisfeito em ter usado o meu recurso pra upar o Poseidon. É, o Poseidon não tem segredo, galera. Ele é um deus, então ele não ia falhar. Campeão dos campeões com muito mérito. Agora, pessoal, uma dica aqui, já que a gente tá falando de Tira, e esse Tira geralmente serve de base pra quais personagens você vai upar. Aqui nós estamos tendo uma variedade muito grande de personagens do signo de luz. A gente tem o Cânon de Gemos, temos o Saga na sua versão normal, temos o Chaka, tem o Sorento e tem o Poseidon. Pra você que é free-to-play, amigo, tenta focar em um deles, porque personagens de sombra e luz é muito caro pra upar, então quem é free-to-play não consegue ter qualquer um sim bem upado. Então foque em um deles pra você não ter vários personagens quebrados que você não vai conseguir utilizar nenhum em nenhuma comp. Então o ideal aqui é você focar, escolhe um de sombra, escolhe um de luz e vai dedicando a ele pra você conseguir deixar ele com o máximo de estrelas possíveis e ele te ajudar em combate. Muito importante isso daí que o Vini falou, galera, porque toda a nossa experiência do Tier Leech é baseada em jogadores free-to-play. Nem eu e nem o Vini a gente não coloca um real no jogo. A nossa ideia é ter todos os cavaleiros, mas a gente sabe que é impossível ter todos os cavaleiros bem upados. Então a gente precisa ter foco com o nosso recurso pra não ficar com um monte de cavaleiro ali meia boca e nenhum cavaleiro pra carregar a sua comp. Nesse tipo de jogo é muito importante você ter uma variedade de cavaleiros bem upados, mas é muito importante você ter uma equipe ali bem adiantada, entendeu? Como a gente tem a ressonância pra parear o level, como a gente tem algumas mecânicas que ainda estão pra vir, aonde a gente vai conseguir parear até mesmo o número de estrelas. Então, pessoal, não tem porquê ficar desesperado. Dá pra trabalhar o seu recurso direitinho, é só gerenciar com carinho a sua conta que você vai conseguir tendo foco upar os personagens que você quer. Isso aí. Fica ligado aí, galera, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque em breve a gente vai fazer um vídeo mostrando as nossas estratégias, as nossas dicas porque a gente tem contas como o Mark falou, sempre sempre de 2play e a minha conta, por exemplo, já tenho 5 personagens platinadas, a minha conta principal é toda platinada, tem vários personagens com estrela vermelha, com armadura completa, isso sem colocar 1 real, só fazendo a estratégia certa, só upando do jeito certo. Então a gente vai trazer essas dicas para vocês, só ficar ligado aqui para você não perder nada. É isso daí, pessoal. E agora vamos colocar o último cavaleiro que chegou, o cavaleiro aí que o Slade GT acredita que é um suporte muito bom para a segunda, terceira equipe e parceiro, eu concordo com você, para mim a Júnior ela vai entrar aqui no complementar. Ela realmente é um suporte que tem umas mecânicas que parecem bem legais, ela é um suporte muito voltado para a cura, ela consegue dar uma imobilizada ali em algumas adversadas, ou seja, ela tem algumas habilidades ofensivas também que são bem interessantes, porém o custo dela, como o nosso Slade aqui falou, é realmente muito alto, ela só funciona ali com a armadura bem despertada e estando muito bem buildada na constelação. E aí, como a gente já mencionou aqui, a gente tem algumas opções de vento que tanto eu quanto o Vini a gente gosta mais do que ela, por isso que ela está aqui no complementar. Porém, se você tem uma opinião diferente da gente, coloca aqui no comentário para a gente saber aonde você colocaria a sua Júnior. Eu ouvi dizer, velho, que ela é complementar por causa exatamente da armadura e da constelação, porque, principalmente a constelação, vou deixar linkada aqui a review dela, pessoal, porque ela tem uma habilidade que ela vai buffar a sua linha de frente, buffa bastante, dá cura, dá cosmo, e agora, quando você está com constelação no máximo, e constelação não é fácil colocar no máximo, esse buff vira para a sua compra inteira. se isso fosse uma coisa de armadura que você botasse no level 30 e já dava isso, para mim, ela disputaria fácil uma posição não muito bom no que faz, mas o fato de ser constelação, isso trava muito o personagem e aí, ela tem que complementar mesmo. Exatamente, pessoal, lembrando que esses personagens, a gente não está falando para você, então, se desfazer deles em nada desse tipo, é mais para você não direcionar todos os seus recursos nele, vai upando de forma natural, porque se você, assim como eu e o Vini, pretende jogar esse jogo por muito tempo, uma hora você vai ter uma Juni bem upada sem precisar ter focado na Juni. Cara, esses personagens vão vir para a gente com uma certa facilidade, tem muito personagem para chegar no jogo ainda. Até porque o jogo tem uma limitação, né, por exemplo, você platinou o seu personagem, as cópias dele vão virar food, então, como eu falei, eu já tenho 5 personagens para platinar, então, já tem 5 personagens quando eu pego a cópia dele e vira food para um desses muito bons no que faz ou complementar e por aí vai. Então, vai seguindo a escadinha, mas você consegue upar todo mundo. É isso daí, galera. E para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aquele nosso recadinho para sempre, pedindo vocês para se inscreverem em nossos canais secundários lá no YouTube e na Twitch, porque a gente está fazendo live de Cavaleiros Zodíacos toda semana, então, vem dar essa moral para a gente. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, dá essa força, se inscreve aqui e fortalece no like também, porque isso daí que propaga o nosso vídeo para quem ainda não conhece, compartilhe ele com a legião de vocês e vem trocar uma ideia com a gente, tanto no nosso grupo de WhatsApp quanto nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. para você que está afim de uma análise de conta do Lentas da Justiça, o canal Good Vibe Games tem o clube de membros e a partir do pacote família você já ganha sua análise, esse daí é o melhor caminho. Vini, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, pessoal, deixa o seu comentário se você concorda com o nosso tia, se você discorda de alguma posição, por que você discorda e em qual ranking que ele deveria estar e no mais é isso. Valeu, Marquinhos, valeu, galera, até a próxima. Valeu, time, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri